O DJ AG que tá me atravessando Vai novinha, vai, senta na pique e prende, vai Senta na pique e prende DJ WG que tá me atravessando Vai novinha, parecendo com a xereca Vai novinha, parecendo com a xereca Trava a buceta na minha caixeta Trava a buceta na ponta da pica Trava a buceta na ponta da pica Trava a buceta na pica Trava a buceta na pica Toma, toma, toma Toma, toma, toma Vá tomar na buceta Levanta a mão Quem gosta de buceta Enfia no bucetão Enfia no bucetão Enfia no bucetão Enfia no bucetão Comer pererequinha Hoje eu vou comer novinha Hoje eu vou comer novinha Hoje eu vou comer novinha Porque vai lá lá Comer pererequinha Vou enfiar no bucetão É o DJ G 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 Só pra elas Aquele jeito que elas gostam A DJ G O DJ G É o DJ G É o DJ G É o DJ G É o DJ G